A Receita Federal vai avisar os empresários que optaram pelo Simples Nacional sobre erros ou omissões nos dados declarados. Pelo menos 600 milhões de reais devem entrar nos cofres públicos após a regularização da situação desses contribuintes. Há cinco anos, essa empresária do setor de confecções e vestuário deixou de ser microempreendedor individual e optou pelo Simples, um sistema unificado de recolhimento que permite ao empreendedor o pagamento de diversos tipos de impostos, como ICMS, ICS, cofins e imposto de renda, numa só guia. Quando você trabalha dentro da lei, você tem como cobrar seus direitos, coisas que se você não cumpre suas obrigações como cidadão, você não teria como cobrar do governo. Então, hoje eu posso cobrar. Hoje, 3 milhões e meio de contribuintes entregam a declaração como optantes do Simples. Com isso, eles têm um regime tributário diferenciado com impostos reduzidos e ainda ajudam na geração de empregos. Mas para poder ter esses benefícios, os optantes do Simples devem estar em dia com a Receita Federal. Por isso, a partir da próxima segunda-feira, a Receita começa a emitir a 29 mil empresas optantes do Simples, alerta sobre erros no preenchimento de suas declarações, omissões ou outros eventos que possam caracterizar sonegação fiscal. Para chegar a esse número, a Receita cruzou dados do Sistema Integrado de Administração Financeira e de Movimentação de Cartões de Crédito. A diferença entre esses dados chega a quase 6 bilhões de reais. Mas antes de multar ou punir essas empresas, a Receita Federal vai dar uma oportunidade do contribuinte se regularizar. Ela optou, em vez de sair fiscalizando, e que poderia gerar autos de infrações muito elevados e talvez até elevados para a informalidade, resolveu, antes de fiscalizar, dar uma oportunidade que eles possam se autorregularizar perante o fisco. Para o contribuinte é bom, porque ele evita a fiscalização e ser autuado por um dos entes. E para o fisco é bom também, porque a arrecadação espontânea aumenta. E para regularizar as informações, o contribuinte não precisa ir pessoalmente a uma unidade da Receita Federal. Basta acessar o site do Simples.